Vocês todos reem, se quiseram Isso é intrigo no inverno, que isso proporciona um Olha para Vocês todos reem, se quiseram Que isso proporciona um Isso é intrigo no inverno, af Vocês todos reem, se quiseram Olha para Isso é intrigo no inverno, af Olha para Vocês todos reem, se quiseram Uma nona colheita oficial do arroz O grande destaque é a pá do arroz Que faz homenagem, integra prêmios Reconhece quem faz a diferença No setor do arroz E eu tenho a honra e o prazer de receber Werner Armes, que recebe Pá do arroz na lavoura pioneira Werner, a emoção hoje De estar recebendo, muito mais do que um prêmio O reconhecimento Do teu trabalho e da tua trajetória Isso aí é um sonho que estava De conseguir realizar Entende? Eu como produtor de arroz Eu sempre Não confiava muito assim No futuro O futuro do arroz Teria que ter um outro negócio junto Uma diversificação Uma lavoura de soja irrigada Uma alternativa Uma alternativa a mais Aí fui experimentar Desenvolver arroz Baixo de pivô Rigação por aspersão E isso deu certo Estamos com três pivôs Sendo cultivados com arroz Que isso proporciona uma economia de água Se consegue produzir igual E com metade de água Isso aí então Proporciona uma rotação de cultura Se consegue fazer Todo ele com sistema de plantio direto Isso aí Abaixa bastante o custo E proporciona também No inverno Um azevém Que se pode plantar Ou em cima da reserva de soja Ou em cima da reserva de arroz Que permite então Fazer uma boa adubação E com isso A gente consegue Tirar 200 quilos de carne por hectare Ou seja Incrementa a lucratividade Da tua propriedade Com esse sistema E hoje Só o plantio do arroz Não tem sido o suficiente Para o produtor A alternativa tem sido A grande saída Essa é uma alternativa Digamos assim É uma grande Grande saída Porque Se consegue desenvolver o arroz Com custo bem mais baixo Aumentando a lucratividade Nesse sistema Nessa alternativa Que a gente está Estamos implantando E torna produtiva A área E torna produtiva Todo negócio Que posso Sempre fazer Rotação Com soja Com arroz Com Posso pensar em trigo No inverno Aveia E posso também Plantar milho Se for o caso Entende? Estou com todo esquema Montado agora Tem um leque de opções Sim, tem um leque de opções Para 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 ter mais Diversidade Do meu negócio Eu conversei aqui com o Werner Harms Que recebeu na categoria Lavoura pioneira Werner Que sirvam as tuas façanhas Com a lavoura pioneira Aqui No prêmio Pá Do arroz De modelo A toda a terra Bom Isso aí Vem bem A situação Que está o arroz Hoje É uma maneira Mais fácil De fazer Uma diversificação Na tua lavoura Sendo Um processo Irrigado Tanto como Soja Como arroz Como milho Que for E garantindo Uma rentabilidade Maior Na sua propriedade O chote Que eu canto agora Na voz Que do peito Sai É uma homenagem Sincera Em memória Do meu pai Quem quiser Saber Quem sou Agradeço A A Pedro Arroz Pelo reconhecimento Eu sou muito Tomando o microfone E boto a exposição Vocês todos aí Se quiserem Conversar comigo Depois Para Dar maiores Explicações Você pode Fazer A tecnologia O chote Que eu canto agora Na voz Que do peito Sai É uma homenagem Sincera Em memória Do meu pai Quem quiser Saber Quem sou